Ibson, o Portuguesa joga quinta-feira lá em Boca da Mata. É provável que você vá na relação, seu técnico preferido para o seu futebol, como é que você está preparado fisicamente? É, eu estou preparado sempre para jogar, né? Estava em atividade e vim para cá, eu acho que faz três, quatro dias que eu estava parado, a última rodada do Paulistão. Se ele optar pela minha entrada, eu vou poder entrar e vou poder dar o meu melhor, né? Como é você comer mais garçom, mais de levar e carregar bola, como é a sua característica? Sou meio mais de condição de bola, né? Meio de ir mais para dentro, mas também posso fazer aquela função de garçom, depende muito da formação do treinador, né? O que ele vai pedir de mim, o que ele pode pedir de mim para eu poder fazer dentro de campo. Como é que está a sua adaptação aqui no seu novo clube? A adaptação foi rápida, né? Tem alguns companheiros que já jogaram comigo, outros contra, né? Mas espero poder dar o meu melhor e ajudar o Potiguar, quem sabe aí, poder passar de fase. Já participou de alguma Copa do Brasil? Sim, essa agora é a segunda, né? Primeiro pelo Caxias. Espero poder chegar longe com o Potiguar, quem sabe aí, mais para frente, né? Boa recordação ver essa Copa do Brasil pelo Caxias? Sim, sim, tenho boa recordação, né? Graças a Deus a gente pôde passar para as quartas de final. Espero poder chegar mais longe, quem sabe aí, com o Potiguar. Essa conversa que você está tendo com o técnico sobre o local da partida, campo apertado, como é que você vem se preparando para isso? É verdade, né? O campo eu já conheço, que eu joguei em futebol alagoano já. É um campo pequeno, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, que a equipe está bem adaptada a jogar naquele estádio. Mas é isso aí, a gente sabe que até buscar um empate, quem sabe poder resolver em casa. Se tiver chance de a gente, quem sabe, fazer uma grande vitória lá e conseguir matar já no próximo, primeiro jogo, vai ser uma boa para o Potiguar. A gente tem tudo, o time é bom, está bem entrosado, mostrou isso contra a Portuguesa. Quem sabe agora consegue passar também de fase em cima do Santa Rita. Com um campo assim, com um time que você vai jogar aqui, reacostumado, o que é que o Potiguar deve fazer? Qual o segredo para sair de lá com um bom resultado? Pelo que eu conheço da equipe dele, é uma equipe muito ofensiva, né? Então a gente tem que ir lá fechadinho, jogando contra-ataque, as oportunidades que tiver de gol tem que fazer. A gente sabe que a Copa do Brasil é muito difícil, dependendo também do Santa Rita, que é uma boa equipe jogando em casa. Mas a gente tem que dar o nosso melhor, né? Jogar fechado, as oportunidades de gol que tiver, tem que concluir em gol. Jogar fechado, a gente tem que ir lá fechado, né?